Onde é a diretoria que você vai estar em casa? Onde é a natureza? Onde é a nossa maneira? Onde é que é que é que é? Não, vamos. Já vai ser a estandinha. E o tempo das trocas de bobinas em contas de aceleração durante a inscrição. E o job, uma nova só de trabalho, garantindo recodibilidade e modutilidade. Tensionamento eletrônico controlado e monitorado por servos para os mais diversos tipos de materiais. Posicionamento do porta-pichê também promove o centro do exército de alta, respeito dos arilogues, que, em uma repetição de trabalho, com um micro-job, com as minas, gera um recorso de ardeiro e um novo desperdício que não tem a prima. E como eu já havia mencionado antes, o time inteiro é encapsulado e insula a impressão com a mínima de 30 gramas de limpa. Todo esse pacote tecnológico nos permite produzir tiragens menores e muitos desperdícios de produções, desde os trabalhos mais elaborados até os coisinhos. Vocês acham que acabou por aí? Nada, tem muita mais tecnologia na nossa época que vê, mas quem vai encontrar para a gente é o nosso gerente de vendas. Olha que bacana, pessoal. A gente aqui pode escolher a quantidade de rótulos para cada trilha e ele faz a rota automática das filhas. É, rapaziada. A Ribas TV hoje vai cumprir para vocês inteirinho aqui no estande. A gente está no Peter, nós vamos mostrar essa máquina rodando, nós vamos mostrar o estande inteirinho, que essa daqui é da Dinamarca. E essa máquina é uma das mais topes do mundo, rapaziada. E está rolando a apresentação. A feira está cheia, a feira está incrível e o Ribas TV está aqui, cobrindo um minutinho para vocês. Vamos embora. É o Peter, que é Ribas TV. Então, entrega tudo e um pouco mais. Entrega tudo e um pouco mais. Eu vou deixar de ser donada, vou falar que há esse vídeo. Então, eu vou deixar de ser donada. Agora, eu vou deixar de ser donada. E a presença para eles, esse trabalho que tem rodado na arena dele, a mão, 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 a mão. Esse é o modelo, esse é, a gente tem que estar com o certo. Essa parte já está posturada por esse jogador. Bom, rapaziada, apresentação feita. Aí, ó, você vê que já está um pouco mais vazio. Tem a rapaziada ali já no drink. Tem a rapaziada ali só na edição do som. Vamos embora gerar conteúdo que essa máquina realmente é incrível. E seguimos em frente em busca de novos estandes. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do stand da New Peter. Rodamos aqui, cara, vocês viram que estava lotado. Peguei bem a apresentação. Está aqui, standzão da New Peter. Então, vamos embora. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Deixa o like lá no meu Instagram, que é Ribas TV, que lá, mano, tem cada história da hora. Vai lá no meu Instagram, olha os stories, bota aí, feira Flex and Labels, que você vai ver todas as stories que rolaram aqui nessa edição. Vamos embora. Obrigado. Fui.